Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenha certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a promoção da Aliexpress que começa hoje e tem cupom, então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, ao contrário do que eu achei, o pessoal já deve ter percebido, eu ativei lá, ou seja membro, se você não percebeu, dá uma olhadinha embaixo do vídeo lá, se você já é inscrito, se não é inscrito, já aproveita, se inscreve, já dá uma olhadinha lá, tem o botão azul lá, dá uma olhadinha lá, vê se interessa para você, se torne membro e apoiador do canal, com certeza você vai ganhar mais com isso, vai ficar mais por dentro de tudo e se precisar de alguma ajuda, com certeza vai te ajudar também. Bom, o que que acontece, recebi um e-mail da Aliexpress explicando como que vai funcionar essa promoção, está na ativa uma promoção do dia 1º, mais conhecido como hoje, até o dia 5, mais conhecido como sexta-feira. O que que acontece, essa promoção ela vai rolar e vai ter alguns cupons de desconto, só que a gente sabe, eu vou deixar dessa vez o link de vários produtos, porque eu sei que funciona assim, normalmente você tem já uma série de itens que você gosta de olhar e quando eu te mostro alguns itens que eu costumo colocar, a plataforma começa a te mostrar os itens que eu normalmente estou sugerindo, então dessa vez eu vou fazer algo diferente, eu vou colocar o link da promoção em si, na descrição desse vídeo aqui e vou colocar também os dois cupons que eles me enviaram, que eles disseram que serão funcionais, ênfase no disseram, porque as últimas vezes eles disseram também, mas assim, no e-mail dizia, cupom França, cupom Espanha, aí estava lá, cupom Brasil, então eu acredito que dessa vez tenha algum desconto, não são cupons assim brilhantes, são cupons assim menores, pelo que eu entendi de 5, não sei se é 3 ou 5 dólares, bom, eu vou colocar lá depois na íntegra, escrito na descrição lá e o outro cupom se eu não me engano, eu não lembro se é 5 ou é 12 dólares, mas de qualquer forma eu vou colocar na íntegra esses dois cupons. Por que que eu não vou colocar a seleção de itens que normalmente eu coloco? Eu já dei uma olhada, eu já vi que tem Realme, eu já vi que tem Cubot, eu já dei uma olhadinha, vi que tem Ryzen, já vi que tem peças para PC, tem uma série de itens que normalmente eu até coloco na seleção peças que vocês mesmos pedem, que tipo, eu recebo ou por e-mail ou por WhatsApp, recebo pedidos, ah mano, coloca o link de tal, ou até nos pedidos dos vídeos, ah link de tal, link de tal, então assim, eu já vi que tem vários desses itens lá, só que o que que acontece? Dessa vez eu vou colocar só o link, vamos dizer assim, o link master da promoção e vou colocar os dos cupons, tipo, como que funciona o negócio do cupom, na descrição do vídeo, qual é a parte que você tem que pegar, né, tipo, para não ficar dúvida, e aí você pega, porque assim, o que que acontece? Como eu disse, se você for só olhar o que eu mando de sugestão para você, normalmente a plataforma vai começar só a mostrar, porque assim, a plataforma ela salva aquilo que você tem interesse, e se eu começo a mostrar para você, por exemplo, ah, robô aspirador, daqui a pouco você vai estar vendo só robô aspirador, você vai falar, putz, não é isso que eu estou querendo ver, então a plataforma ela vai meio que condicionando o que você quer ver ou não, só explicando um pouco do que aconteceu hoje, hoje era para ter liberado às oito da manhã, ou seja membro lá, e eu não sei se meio bobeira minha ou não, era para ter sido um vídeo de dois minutos, só que assim, quando eles falam assim, ah, faz um vídeo de apresentação e tal, algumas pessoas até viram esse vídeo, foi o primeiro vídeo que eu lancei hoje, eu espero que eu consiga subir esse vídeo, porque normalmente a gente consegue fazer três postagens por dia, eu já até fiz as três postagens, eu espero que eles entendam que uma daquelas postagens foi o vídeo do seja membro, então daí nessa teoria eu conseguiria subir esse vídeo aqui, se eu não conseguir esse vídeo talvez fique para terça-feira e aí vai ficar um dia sem vídeo, porque eu não vou conseguir subir um dia, mas eu acredito que vai, eles vão ter essa percepção que um dos vídeos ele foi anexado lá no seja membro, então eu vou acabar conseguindo subir ele, um dos vídeos que eu subi no começo ele tinha três minutos que eu expliquei bem detalhadamente o que era cada coisa e na verdade quando eles pedem um vídeo, não é exatamente isso que eles querem, eles querem uma coisa rápida até dois minutos, só que assim, depois de muito bater cabeça lá, porque que não habilitava para subir, eles falavam, ah, sobe um vídeo explicando lá o que que são os seus planos de membro e depois de muito bater cabeça aí veio embaixo lá, ah, o vídeo tem que ter até dois minutos, então essa instrução eu não tinha tido no começo e assim, infelizmente como eu faço tudo sozinho, tem coisas que às vezes a gente fica batendo cabeça, era para ter liberado desde o princípio, desde as oito da manhã, mas eu passei quase a manhã toda batendo cabeça para ver se liberava isso, então está liberado o seja membro, eu devo começar a soltar conteúdo também em outras, como eu disse ontem na live, eu devo começar a soltar conteúdo em outras fontes também, não sei se o instagram sim, não sei se tiktok e quais são opções, porque eu acho que são vídeos curtos, mas a gente vai começar a soltar vídeo curto também no seja membro, então vai dar uma certa apertada, então basicamente é tudo isso que está acontecendo, todo esse vídeo aqui é a promoção, já sabe, vai ter o link na descrição, também na entrada do vídeo lá, você viu lá o instagram do canal, que é o arroba simões júnior underline, simões underline, júnior underline, eu até tentei fazer sem esse underline no final, mas como já tem alguém que tem esse nome lá, não foi possível, eu não queria colocar um número depois, porque eu achei que ficaria estranho, então para não ficar um nome diferente, ele ficou arroba simões underline júnior underline no final, e aí dessa forma conseguiu ser habilitado o instagram ter o mesmo nome, beleza? Então se não é inscrito já sabe, procura lá, se inscreve lá no instagram também, a gente vai começar a postar conteúdo lá, vai postar sobre smartwatches, vai postar sobre os smartphones que a gente tem, coisas que a gente gostou, coisas que a gente odiou, atualizações que tiveram que foram boas, atualizações que tiveram que condenaram alguns itens que a gente tem aqui, e que vocês vão ficar sabendo por lá, então se ficou curioso já sabe, se inscreve lá e acompanha o canal, beleza? O vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado, um abraço a todos e vem comigo!